Ai, ai, eu sou o Homem-Aranha 2099 e eu tenho que investigar esse crime que aconteceu aqui nessa cidade onde o Super Sonic morreu. Ah, algum suspeito deve estar nessa cachoeira e eu devo investigar agora mesmo. Ah, e tomara que não tenha sido o seu primo, o Sonic. Ah, eu estou ouvindo... Hum, olha, o viado! Ah, eu não gosto de caçar! Toma! Legal! Agora que eu cassei aquele veado, eu vou poder me alimentar à noite e investigar esse crime nessa cidade. Hum, jantar. Odeio o veganismo. Legal! Agora eu vou subir no topo dessa montanha para fazer um salto épico nessa cachoeira. Porque só assim eu vou entender o verdadeiro sentido da vida e o verdadeiro sentido desse crime que alguém cometeu. Nossa, que cinema tão lindo, eu me sinto o rei do mundo! Agora eu tenho que tomar coragem para pular. Galera, olha só que loucura! Parece que no vídeo de hoje nós somos o Homem-Aranha 2099. O que eu estou sentindo é que vai rolar uma ciclo de vidro reverso, ou seja, uma desevolução. Ele é o Homem-Aranha 2099 e ele vai acabar depois ficando cada vez mais bostinha aqui no GTA V. Então vai deixando o seu joinha, se inscreve no canal Brick Games porque tem três vídeos todos os dias e confere os meus amigos da Gasta Gang que o link do canal dele está aí na descrição. Então, bora ver o que o Aranha 2099 vai ver. Eu acho que ele vai acabar encontrando o Sonic e o Sonic vai jogar um raio nele. E esse raio vai amaldiçoar a vida do Homem-Aranha 2099 e vai fazer o ciclo de vida reverso dele. Então, bora ver isso daí. Ah, legal. Vou dar um mergulhão. Uou, feliz ano novo! Ah! Eu não sei nadar. Alguém me ajuda. Ah! Olha, tem uma gruta aqui. Hum, suspeito. Tá, eu tenho que entender quem matou aquele Super Sonic que está ali na esquina. Ah! Sonic! Sonic? Tá bebendo água da cachoeira, Sonic. Volta que eu tenho que cansar ele. Eu sou o Ouriço. Estou fazendo barulhos de Ouriço. Tentando investigar para saber quem matou o meu irmão. Ah! Ah! Eu entendi. Eu achei que tinha sido você. Ah! Não fui eu, nada. Eu quero encontrar quem matou o meu irmão e vou fazer esse cafajeste pagar de uma vez por todas. Espera aí. O que você está fazendo perto dessas redondezas numa área de crime? Eu apareci aqui do nada. Eu estava lá em 2099 no meu universo. Quando eu do nada apareceu um portal na minha frente e me trouxe até aqui pelo Aranha-Verso. Entendeu? Ah! Deve ser aquele gordinho que fez um portal e você apareceu aqui. Ah! Sabe o que eu acho, Sonic? O quê? Que várias versões de Homem-Aranha apareceram nessa dimensão. E eles podem ser muito perigosos. Ah! E talvez... E algum deve ter matado o Super Sonic! Exatamente. Então... Mas pra isso... Eu... Eu... Ai, caramba! Eu tô... O que isso tá acontecendo? Eu tô na dimensão errada. Então as minhas moléculas não estão acostumadas com esse... Esse ar daqui. Ah! Eu entendi, cara! A gente tem que lhe dar um jeito de encontrar o Homem-Aranha do mal que fez aquilo com o meu irmão. É verdade. Mas o problema é que a cada vez que... Que a cada hora que se passa aqui eu vou me transformando no Homem-Aranha da sua realidade. E eu vou ficando cada vez mais bostinha. Eu já sei o que eu posso fazer. Uma chuva de realidade em você. Porque você tá vivendo no mundo das luas. 3, 2, 1 e... Ah! 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 Homem-Aranha normal? Meu melhor amigo. Olha pra mim. Eu sou o Homem-Aranha a mais. Fracassado! Não! Eu era tão incrível antes! Toma aí, Sonic. Tem alguma coisa rosa ali na rua. Hã? Vem ver. É a bebê Sonic. É a minha bebê Sonic. É a minha sobrinha. Droga, droga, droga. Tá. Nós vamos ter que ir atrás dos Homem-Aranhas do mal. E tentar derrotá-los com os nossos superpoderes aracnídeos e Sonic náuticos. Sim. Eles acabaram com a bebê Sonic. E acabaram com o meu irmão, o Sonic.exe. Pronto, desenrolei um carro. Obrigado, tia May. Prontinho. Peguei o carro da tia May. E agora nós vamos poder ir atrás dos nossos inimigos supremos. Tipo o Dr. Octopus, que vai aparecer lá na praça. Então, vamos indo. E daí? A cada inimigo que eu... Ai, caramba. Eu tô bugado. As minhas moléculas... Você tá tendo a dirigir ou não? Eu sei dirigir, mas as minhas moléculas não estão atiçadas. Não estão acostumadas com essa atmosfera daqui, cara. Ah, e eu fico atiçado quando vejo garotas. Ah, entendi, Sonic. Tá, tudo bem. Vamos pro centro da cidade ver o que vai rolar. Eu acho que não vai rolar nada de legal nisso aqui. Ah, estamos chegando. Estamos chegando. Claro, cara. Mas, ó... Você vai ter que investigar na praça onde ele está. Pula! Ah, peguei o freio! Nossa senhora, que porrada. Legal. Tá, Sonic, fica no carro que é melhor você ficar na escolta. Enquanto isso, eu vou procurar o Dr. Octopus. Ei, Otto! Ah, eu vou te pegar agora, seu fracassado. Eu estou aqui em cima do... Essa bosta aqui desse... Ah, o que é isso? Ah, é um... É um poste! Ah! Yes! Eu amo postes! Ai, droga. Tá. Agora, cadê o Dr. Octopus? Ah, já sei. Olha aquele ali. Ah, ah... Deve ser esse cara. Olha, 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 olha. Eu resolvi descer do carro para te ajudar a encontrar ele. Sonic? Sonic, cadê você? Estou aqui na... No Burger Shot. Ah, o Dr. Octopus está aqui. O quê? Acabando com tudo. Mas, Sonic, era para pelo menos você ter me avisado. Cadê você, Sonic? Ah, ele é aqui no Burger Shot. Aqui no Burger Shot, é o Five Guys. Aí, eu... Toma, Otto. Ah, acaba com ele. Ah, vou acabar com você. Eu matei ele. Yes! Destruímos o Chip Nibidu. Ai, droga. Olha o que eu me transformei. Você virou um Homem-Aranha todo... Ai, que droga. Eu virei um Homem-Aranha de bosta. Ai, eu odeio desevoluir. Eu tenho que voltar logo para a minha dimensão, ô Sonic. Eu já sei quem pode me levar de volta. O quê? O Venom. Ele tem uma simbiose que é conectada por culméia à sua habilidade com todos os outros. Então, ele pode... Aquele cara é nojento. Ele pode me levar de volta para casa, Sonic. Aquele cara é nojento e ele vive no esgoto. Eu que não vou para lá. Ai, eu vou ter que ir sozinho. Droga. Vai lá, então. Aquele Homem-Aranha fracassado está achando que ele está tendo uma congruência no espaço-tempo do multiverso. Mas o que, na verdade, está tixando as moléculas dele são a minha arma de choque de realidade. E eu quero acabar com ele de uma vez, dois por todas. Porque I am Venom. Eu sou o Venom. E quero acabar com aquele Aranha. Maldito. Agora eu vou para o esgoto. Beleza. Estou chegando no esgoto, que é onde o Venom costuma estar. E ele vai poder me ajudar. Ai. Que droga. Legal. Tá. Agora eu tenho que procurar aqui. Venom. Olha. Venoninho mais treme. Sou eu, o Homem-Aranha. Homem-Aranha, seu lixo. Eu vou acabar com você de uma vez por todas. Porque agora você está fraco. Não, não, Venom. Ai, Venom, não. Eu vim aqui para te pedir ajuda, Venom. Por favor, tenha um pouco mais de pituberância. Pituberância nenhuma. Eu quero acabar com você, Homem-Aranha. Não quer. Por favor, Venom, me ajude. O Sonic falou que o Sonic estava me ajudando. E daí eu tive uma ideia de pedir para você me levar de volta para a minha realidade. Olha quem eu sou. Eu sou o que? Não, eu estou o Sonic. Não, eu fui enganado. Eu sou o fracassado. Eu estou o Sonic X e agora eu vou acabar com você, O Otário. Já sei. Se eu derrotar o Sonic X, eu vou acabar com a maldição multiversal e vou voltar para o meu mundo. Toma aqui, Sonic X. Tome. É, eu vou. O único golpe é capaz de matá-lo com esse bastão de pês-boa amaldiçoado pela Ravenna. Toma. Não, a bruxinha é minha ex e ela fez essa maldição para mim. Yes. É, agora eu vou para o meu multiverso, seu otário. Tchau, Sonic. Mais um crime solucionado. Galera, esse vídeo foi a maior loucura do mundo. Parece que deu tudo certo no final das contas porque esse ciclo de vida reverso foi curado. Então, tamo junto. Até a próxima e tchau.